Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tem dois livrinhos aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto histórias, compõem, canto, eu conto para criança e canto hinos. Vamos ler agora a continuação do livro do Deuteronimo, estando no capítulo 5, seguindo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa que é em cima do céu e embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Guarda dia de sábado para santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Seus dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum, nem o estrangeiro e tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito que o Senhor teu Deus te tirou dali como mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou e que prolongue teus dias para que te faça bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desagerás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o teu servo, nem uma serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o seu povo, essas palavras falou o Senhor Ená e a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, na nuvem da escuridade, como grande voz Ená acrescentou, tendo-os escrito em duas tábuas de pedra, deu, mas a mim sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte e fogo, vos aconchegaste a mim todas as cabeças das vossas tribos e vossas anciões, e dissesteis, eis aqui o Senhor vosso Deus, que nos fez ver tua glória, sua grandeza, e ouvidos a sua voz no meio do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo agora, pois por que morreríamos por este grande fogo, nos consumiria, e ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos? Por quem há, de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus, vivo falar no meio do fogo, como nos ouvimos, e permanecido vivo? Chega, te ouve, tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá, tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouvir-nos, e cumpriremos, ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando falareis, quando faláveis a mim, o Senhor me disse, ouvi as palavras desse povo, aos quais te disseram, que tudo falaram eles bem, quem dera que eles tivessem tal coração, e temessem, e guardassem tudo, e o tempo todos os meus mandamentos, para que bem fossem eles e seus filhos para sempre, vai-lhes tomar as vossas tendas. Tu, porém, fica até aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos, que tu lhes há de ensinar que cumpram na terra que lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazer-lhes com vós, mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda, andareis com todo o caminho que vós manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem vosso sede, e prolonguei os dias da terra que a vez lhe possuiu. O fim da lei é a obediência. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se ensinassem para que cumprisse na terra, e que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus, e que guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que o teu, que te ordeno, tu, que teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentos, que cumprireis, cumpristes, para que bem te suceda e muito multiplicaremos, multipliques, não é, na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todo o coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu inculcarás os teus filhos, e delas falarás assentado a tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, se tecerão por frontal entre os olhos, e as descreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Havendo-se, pois, o Senhor teu Deus, introduzindo a terra que, sob juramento, prometeu teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e a casa cheia de tudo que é bom, casas que não escolheste, poços abertos, que não abriste vinhais e olivais, que não plantaste, e quando comeres, te fartaste, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que tirou da terra, do exito, da casa, da servidão. O Senhor teu Deus, temerás, e ele servirá pelo seu nome, jurarás, não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos, que haver a roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não, acenda contra ti, te destruas de saber a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentás em massa. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e seus testemunhos, e seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom, aos olhos do Senhor, para que, bem, te suceda, e estes, te possuas, a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu a seus pais, lançando todos os teus inimigos, de diante de ti, como o Senhor tem dito, quando teu filho, no futuro, e perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos, e estatutos, e juízos, que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirá os teus filhos, éramos servos de faraó no Egito, porém, o Senhor de lá, nos tirou, com poderosa mão, aos vossos olhos, fez o Senhor, sinais maravilhosos, grandes e terríveis, contra o Egito, e contra faraó, e toda a sua casa, e dali, nos tirou, para levar, e dar a terra, que sob juramento, prometeu nossos pais, o Senhor nos ordenou, compromisso, todos esses estatutos, tememos, temesmos, o Senhor, nosso Deus, para com o nosso perpétuo bem, para que nos guardaste, em vida, como tem feito, até hoje, será por nós, justiça, quando tiveres, cuidado, de cumprir, todos esses mandamentos, perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado, administrações, contra a infidelidade, onde o Senhor, teu Deus, tem a introduzir, na terra, qual passas a possuir, e tiver lançado, muitas ações, diante de ti, os Eteus, os Sigazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, os Jebuzeus, sete nações, mais numerosas, e mais poderosas, do que tu, e o Senhor, teu Deus, tiver dado, diante de ti, para ferir, totalmente, derribar, destruirás, não fará com elas, aliança, nem terás piedade delas, nem contrariarás, o matrimônio, com os filhos, dessas nações, não darás, tu as filhas, e teus filhos, nem tomarás, as filhas, para teus filhos, pois elas, fariam desviar, teus filhos, de mim, para que, servissem, a outros deuses, a ira do Senhor, se acenderá, contra vós, e depressa, vos destruirá, porém, assim que fareis, derribareis, os seus altares, quebrareis, as suas colunas, contareis, os seus povos,